Em 5 horas, menos a mão. E o pé? Em 5 horas? Em 1 hora. Ah, tá. E eu não sei mais, mas eu não sei mais. A gente já fez o corpo no 3D Max, o fluxo é igual, só muda a velocidade do desenvolvimento. A gente fez o corpo no 3D Max? Todo. O nome dela era Cara, sei lá, alguma coisa assim. Eu botei um nome bonito nela. Galera, eu bloqueio o computador, já que só tem a turma aqui. Felipe, você tá dando a prova. Eu perdi. Ah, tudo bem. 3, 4, 5. Ah, o pote de ela tá mais bonito no meu pé. É o quê? No pote de ela, eu tô procurando. Quebra o dela. Quebra o dela, porque aí o seu vai ser mais bonito. Aí, vamos lá. Guys, rush to the base. Vamos rushar o Nexus inimigo aqui. A live stream tá rolando. Rafael Santana. Fala, Rafa. Tudo bem, nego? Bom dia. Bom, essa live vai ser rushada, porque a gente vai adiantar, porque o foco de vocês é desenvolver o rosto e topologia. Galera, eu poupei o trabalho de vocês dessa vez, de fazer no Photoshop o que eu fiz. E o que a gente faria no Photoshop? Bom, eu deixei lá na pasta do Maya, 3D Charact Design. E lá tem source images e aí eu tenho o painel da personagem de lado, de frente e de lado. E perceba o seguinte, perceba que a gente tem as roupas por cima e eu cometi um erro, peço perdão a vocês, no Max. Eu modelei o personagem a partir da visão da roupa e não da anatomia. Isso porque eu tava estudando anatomia ainda, então não dominava a anatomia do corpo cartoon. Hoje, graças a Deus, o corpo cartoon já domina a anatomia. Só falta terminar o do... As expressões faciais, que é uma delícia. Não vou mentir, é uma parada irritante, mas é uma delícia. Então, o que acontece é o seguinte, galera. Eu quero até falar com vocês um bagulho em off. Mas em off do off. Eu vou deixar aqui. Rafael, não espalha pra ninguém não, viu, Rafa? Rafa, acho que seu fã também deve estar na live. É, é mesmo que você tem a gente na live. Não, relaxa. Rafa, Rafa, Rafa. Rafa, Rafa. E aí, Rafa, Rafa, velho, eu tô querendo abrir um curso, tá ligado? Um curso tipo pequenininho, uma mini escolazinha, tá ligado? Tipo com 4, 4, 5 máquinas, um projetor, um bagulhinho assim, tá ligado? E aí é só 3D. Tipo assim, vai ser dois anos de só 3D. Aí eu vou pegar a licenciatura do Max, tá ligado? Fazer a prova, tipo o Enem, do Maya e do Max. E vou tentar fazer isso, tá ligado? É um plano que eu quero. Aí eu quero manter contato com os alunos, porque tipo assim, fazer um projeto desse, aí eu posso ver um de vocês que possa se destacar até pra dar aula também. E aí, é isso, é um projeto meu, tá ligado? Provavelmente daqui a um tempo, né? Se algum dos meus projetos não derem certo, eu quero muito fazer isso. Mas bora ver se flui daqui a um tempo. Bom, guys, o que eu fiz aqui no Photoshop? Eu posso até não mostrar, mas eu vou só pra câmera gata, mãe. Que é isso, mãe? Porra, foda, cara. Se eu não vou não ser grata com o vínculo que teve por dois anos. É, cuspiu no cuspe que comeu. Brincadeira, gente, brincadeira, sem zoar. Bom, eu levei o personagem no Photoshop, dimensionei uma imagem pra ter o mesmo tamanho, tá? E o que foi que eu fiz? Eu criei linhas de grade e posicionei o personagem da mesma altura. Eram imagens diferentes, né? Ela era o queixo que é mais alto. Com essas linhas de grade, eu consegui alinhar o personagem, mantendo ela na altura. E pra quem tá começando essas linhas, ajudam muito a você saber exatamente onde finaliza um edge ou uma certa marcação de altura. Não é o estilo de desenho, a cabeça, né? Que fala, né? Vai botar sete cabeças. Não tem nada a ver. É só realmente aqui. O início do calcanhar. O início da anatomia da perna. O início da cintura. Queixo e... Então galera, vamos correr, tá? Vamos fazer um base rush aqui. Eu vou vir no Maya. E como é um projeto que pode demorar, vai demorar. Vou vir aqui em File. Set Project Window. Eu vou colocar aqui New Project. Eu vou colocar o nome de 3D Girl. E vou... Vou salvar ela numa pasta. Mas eu vou levar ela pra casa, tá? Sempre eu vou levar ela no meu drive. Porque eu não confio no servidor. Por muito tempo. Ele também não. Tipo assim, eu não confio no servidor porque é meio... Tipo assim, velho. Ele é meio... Instável às vezes, tá ligado? Aí eu... No meio de uma aula hoje, por exemplo, o servidor ele deu uma oscilada. E aí eu perdi tudo, tá ligado? Aí eu gosto de trabalhar numa instância. Baixo a parede de trabalho e depois coisa de novo. Eu vou salvar na minha pasta no servidor. Porque aí depois eu levo. Felipe... Ah, é... Ah, não. Era Karen o nome dela. 3D Girl. Beleza? O nome daqui também. Select. Bom, terminei aqui. Accept. Ela não tem cabelo de Karen. Ela tem cabelo de quê? Ela tem cabelo de... Isa, Luisa, Samantha. É, essa é a luta. Mas não de Karen. Bom, eu não tô conseguindo criar por algum motivo. Deixa eu ver aqui o que foi que rolou. Cabelo de Karen é aquele de cabelo de mulher de 47 anos, baixinha, chata pra caralho, que é como de qualquer coisa. Caraca, isso que é dizer, mano. Cara, isso que é... Você tem alguns pais de onde... Isso é um membro da gringa. Hã? Isso é um membro da gringa. Toda mulher com essa característica, com um tipo de cabelo mais ou menos assim, é geralmente uma Karen. E ela sempre... Não, não é parte da região. Ô, ô, ô. Tá. Peraí. Mais uma vez, respeitosamente preciso. É. Ô. Como é que dá a hora que dá pra ver a gente aqui? Não. Não. Ouvida? Oi, Rafa. Bom, o meu maio já deu um crash aqui já pra começar bem a semana. Pra abençoar, né? É, pra abençoar. É bom que quando dá crash agora, depois não dá crash, né? É. Mas ele abre rápido porque já deu crash uma vez Ele fechou sozinho Eu nem tilto mais Eu tô criando um jogo, o meu Unreal fecha a cada 3 horas 3 minutos, perdão Às vezes ele fecha sem motivo nenhum Mas eu botei um autosave a cada 25 segundos Aí não tem como perder nada Bom, vamos lá Eu quero que todo mundo jogue o meu jogo Vou criar uma demo 15 minutos de gameplay, mas Só pode jogar de noite, de madrugada Tem que jogar de madrugada com fone no ouvido Porque o sistema é de áudio 3D É um jogo de terror Inspirado em Silent Hill Meu filme favorita, né? Meu filme favorita é Silent Hill Fear é de tiro, né? Não, nesse jogo meu você só silença Revida não Ah, vida real Vem cá, me diga uma coisa O professor Danilo, ele botou o nome Birosca do Tonhão no... Agora que eu tô lendo aqui Tá no save aqui Birosca do Tonhão Parece coisa de bar, né? Ah, eu acho que foi o bar, velho Bom, criei aqui Consegui criar, graças a Deus E guys, eu vou pegar aqui a imagem, tá? Eu já vou colocar aqui dentro da Source Images Eu vou colocar aqui as imagens lá dentro da Source Do meu projeto E vou fazer aquele esquema, tá? Deixa eu ver se a live tá ok O áudio da live Colocar aqui as imagens lá dentro da Source Até bom o microfone Normalmente eu não amo E aí guys, o que acontece é o seguinte Vou vir aqui Primeiro, espaço Front View Vou vir aqui na opção Image Plane E vou pegar aqui Front Open Depois eu venho na Side Mesmo lugar, né? Mesma configuração Left Open Bom E aí aqui eu pego ele, né? Pego a lateral Jogar pra trás E essa eu jogo pra trás Não morre nem pra cima, nem pra baixo Nem pro lado, nem pro outro Como é que você até pode mover, né? Mas o centro do personagem é o centro, né? Exatamente onde tá criado aqui Galera As coisas mais importantes Que vocês não podem errar É... Se eu criei um braço Eu botei um músculo Ah, eu quero botar um músculo maior Isso não tem problema O que vocês não podem deixar de ter no personagem é O meio do personagem Tá? A linha que corta Porque a cabeça dela vai ser feita em outro Não vai ser desse exemplo Vai ser um exemplo sem o cabelo primeiro Pra vocês poderem ver a perspectiva da cabeça Mas o cabelo dela vai ser assim que a gente vai fazer Digue aí É... Como é que muda de visão? Espaço Galera, recomendo vocês darem pause no Max Porque o Maya Ele tem uma viewport diferente E aí, tipo, a forma que você produz no Maya Acaba entrando em conflito com o que você produz no Max Por exemplo, quando vocês me tiram a dúvida de Max Eu demoro muito pra poder me restabelecer Em questão de usar os atalhos Então, às vezes eu aperto a ótima botão direito É alto, então, tá ligado? Então, tenta... É... Focar no programa que eu tô usando agora Pra poder facilitar vocês, né? Que as... Max Arquitetura é melhor você fazer no Max Que ele é um pouquinho mais forte pra arquitetura E mais rápido também Oi Outra pergunta É... Você vai modelar o que? Tipo, depois ele diz Modelar o que? Um corpo masculino Não Infelizmente não... É mais chato Não tem tempo, na verdade Mas se você quiser, posso pegar ela E adicionar a anatomia masculina Tipo, malhar ela, tá ligado? Que é o meu conceito É aquela personagem Todas as outras coisas hoje É, é um traveco Bota um gago-gó E bota um... Ligado? Bagulho doido Felipe, a impressão minha é que ela tá meio Goku Tá meio o que? Goku Goku É, porque ela não tá alinhada literalmente ao centro também Ah, é A garista com um lado Não, não, é verdade Bom, o centro dela, eu sei que tá no centro Porque se você olhar aqui o lado da perna dela Aqui, por exemplo, a gente tem o mesmo espaçamento daqui Pra essa linha daqui Mas a cabeça dela tá meio torta É coisa desenhista aí, mas... É porque às vezes o personagem fica mais de lado Não sei, erro dele Se você vê, o ombro tá aqui Esse ombro tá mais levantado que esse Bota fé? Sim Então é coisa normal Isso aí não interfere em nada, não A gente vai fazer a ossatura Vai dar pose pro personagem Isso aqui vai deixar de exigir depois de um tempo Isso aqui é referência pra te ajudar Não fiquem presos a isso por muito tempo Bom, vamos correr, gás Professor, como eu crio um personagem, um corpo Assim Tem uma base Cria um cilindro de 12 lados Faz a blocagem Se preocupando com o formato do corpo E depois o formato do corpo vai vir sozinho Você não vai se preocupar com nada Tá ligado? O único problema são detalhes Por exemplo A mão do personagem Muito detalhe O rosto Se você for dar zoom no personagem Se você quiser ele tenha poros, pelos Isso dá trabalho Mas a blocagem não dá trabalho nenhum Perca o medo Que vai ficar mais fácil Eu vou bloquear Aqui eu vou selecionar as duas imagens Eu vou criar uma camada aqui com as duas Com essa opçãozinha aqui E vou chamar de ref Referência Desculpa, eu sei Não tem necessidade não disso Referência mesmo Referência É que a gente tenta gourmetizar as coisas, né? Coisa de pobre Pobre que tenta gourmetizar tudo Ficar botando nome de filho com dois Y Essas coisas não existem Então bora lá Vou pegar aqui o cilindro Beleza? Crio um cilindrozinho Vou olhar na frontal primeiro E uma coisa legal que vocês podem fazer É se acostumar com múltipla visão Quando vocês tiverem um dinheirinho a mais Comprar um monitor novo Vocês vão provavelmente botar A visão da perspectiva aqui E aqui fica tudo separado, né? E com as ferramentas e tal Então vocês vão ter que ficar toda hora trocando Isso é muito bacana, velho Vocês compram tipo uma placa de vídeo de 100 reais Tipo uma de 100 reais E uma de A que você usa a man Aí na de 100 reais você usa viewport Você deixa aqui Aí você na cara você faz o render, tá ligado? Aí você fica aqui na de 100 Encontro só usando o bagulho Depois volta pra cá É muito legal, velho É uma coisa que é uma experiência muito bacana Eu tô acertando 100 reais Tá acertando 100 reais? Eu também tô Se você quiser me dar Bom Vamos diminuir aqui a quantidade do cilindro Policilindro Pra 12 Nossa, é muito bom Não, você pode usar quanto você quiser Portanto que essa linha fique no centro É porque normalmente o número ímpar não fica Por exemplo 13 Não fica Tá ligado? Aí 14 Também não fica Tá vendo? 16 fica Bota fé? Eu acho que é múltiplo de 8 Não, tem que ser o mínimo possível 12 Porque senão fica muito detalhe Dá mais trabalho Aí o que acontece Guys Ativa o modo raio-x Das camadas Das visualizações 100% Chamada ortográfica A frontal e a side Então você chega aqui Shading X-Ray Aí ele vai ficar com esse modo raio-x Que ficou o objeto meio translúcido Que você só vê a linha Desliga a grade Por enquanto Que a gente não vai usar a grade Aí você desliga aqui Pra não ficar um monte de linha na sua tela Aqui também Desliga aqui Shading X-Ray E também galera Tem um problema nesse personagem Que é o seguinte Ele é um meio humano Só que São poucas as pessoas Que tem isso A perna desse jeito Tipo assim Como é que chama mesmo? É perna de sátira Alguma coisa assim Que tem um nome específico Poucas pessoas tem essa perna Que o joelho é mais pra frente Então Pode ser que na hora da modelagem Pareça que tá errado Aí quando você faz o corpo inteiro Fica normal Aí eu recomendo que você não dê Tanta Inclinação do joelho Então tipo Em vez de você fazer Essa distância aqui toda Você tipo Vem daqui Dá só uma inclinaçãozinha pra trás E vem pra cá Se sua perna for assim Você usa Pra fazer uma auto Uma autobiografia Pra se sentir representado No 3D Bom E aí bora lá Guys Deixa eu salvar aqui meu projeto Não salvi ainda Sins Aqui ó Tá salvando o source image Não é aqui que eu quero Eu quero que seja em sins E aqui eu vou chamar de Blocagem 01 Blocagem 01 Blocagem 01 Sabe aquele negócio que eu falei Que a gente ia testar Assim que terminar a casa Na sua turma A gente vai fazer isso Assim que acabar a casa Nesse próximo trabalho E aí o que acontece é o seguinte Guys Bom A blocagem é a parte mais fácil Posiciona aqui O seu cilindro Exatamente Na altura do ombro dela Esquece a roupa Esquece a roupa Se a roupa ela tá balançando Esquece a roupa O objetivo é o braço O braço tá aqui por dentro A gente faz uma anatomia Professor eu tô um pouco perdido Sobre a anatomia cartoon O que eu faço? Vem no Pinterest aqui Bota 3D cartoon Girl Ali tinha um né Tinha um muito bom ali Cadê? Pronto aqui assim Tá vendo? Então como é um personagem anatômico Esse aqui é um personagem anatômico forçado Que é quando adiciona cabelo real Ao personagem Perceba que é sempre o mesmo padrão A gente tem pequenas presenças musculares E o padrão é bem sempre cilíndrico e circular Tenta manter esse processo Tudo que você for fazer Cilíndrico e circular Pensa no corpo inteiro como um círculo Beleza? Então Feito isso Eu vou vir na minha perspectiva E eu vou organizar essa tela Porque eu não gosto de ficar pulando toda hora assim Que dá meio agonia Eu vou vir aqui em Panels E vou trocar para Layouts 3 Panels Split Left Aí eu vou ficar 3 painéis E aqui eu boto a perspectiva Como é que eu faço isso? Eu aperto espaço Seguro Aí tem Maya Botão direito Aí eu seleciono que câmera que eu quero Então eu posso vir aqui e botar a perspectiva nessa Aí aqui eu já tenho a lateral Aí aqui eu boto a frontal Espaço Botão direito Front View Deixo marcadinho aqui Eu vou ter que ativar o X-Ray de novo Porque eu tirei Pronto E aí aqui eu vou trabalhando A perspectiva Eu só clico aqui E trabalho o que eu preciso Aí não preciso ficar trocando Eu já deixo aqui organizado Vou apertar Ctrl S de novo Para salvar E agora vamos lá Guys Tem pessoas que gostam de trabalhar Com o Vertex aqui ativo Eu meio que às vezes Eu não gosto Eu costumo apagar esse Vertex Mas não é uma lei Não precisa ser 100% seguida Mas eu vou deixar vocês livres para isso Então eu vou simplesmente Manter dessa vez Porque eu sempre faço 100% Dessa vez eu vou manter Para ver como é que vai fazer Modo face Vou selecionar Não vai dar muito trabalho Tem que ficar selecionando todas as faces Vou apagar Vou deixar assim liso Aqui Nada Ficar selecionando toda hora Um monte de faces Então seleciona a face aqui Mantém aqui a altura Não, não, não gosto não Você é doido Não é questão que faz diferença aqui Dá muito trabalho Ficar selecionando tudo Selecionei aqui na altura do Aliás guys Faz o seguinte Pega a partida aqui do braço A parte de baixo do braço Porque aí a gente faz mais rápido Seleciona aqui a parte de baixo Eu vou deixá-la assim Que aí eu enxergo melhor Já que o foco é O peito E aí guys O que é que primeiro a gente tem que fazer Aperta R E você tem a opção de fazer Nos dois ao mesmo tempo Tá Ou você faz View por view Aqui você não mexe na lateral Perceba Não mexe na lateral Tá vendo Minha lateral está intacta Então eu ajusto primeiro Aqui Beleza Ajusto primeiro aqui Eu consigo ver aqui Esquece a roupa dela Ajusto primeiro aqui Beleza Ajusto primeiro aqui E depois eu ajusto aqui Então eu venho pra cá Ajusto aqui E dou a Aperto W Pra poder mover Que tá torto aqui E perceba que eu estou movendo No eixo E a linha central Continua no meio Porque eu tô mexendo apenas na side É sobre isso que eu tava falando Você pode mexer no que você quiser Mantendo as leis do personagem Vamos lá Diminuando aqui Vou posicionar Acho que é Vou deixar lá com uma barrigazinha R Posiciono E mantenho Tá Eu ia já começar a girar o corpo Mas eu vou deixar reto por enquanto Guys O processo aqui agora É o mais fácil que tem Seleciona a face de cima E começa a estruturar Eu vou primeiro fazer Na frontal Depois eu ajusto na lateral Então eu venho aqui Só mais um pouquinho Shift Aumento um pouquinho Na verdade Ela é um pouco mais magra que isso Vou pegar essas edges aqui Ela é bem magrinha Dois cliques Ainda Graças a Deus Isso ainda é igual ao Max Tem certas coisas que se repetem Você dá dois cliques Ele pega o loop Ele só não pega dessas áreas aqui Que a linha não tem fim Então aqui ela não consegue Tá vendo Aqui ele não dá Você clica Vamos supor Ah você tá tipo Isso aqui tá aberto né Você quer tampar Sim Você seleciona a linha O código de linha Mexe Fill hole Ele tampa É a mesma coisa Viu Bom É Me perdi Edge Dois cliques Voltei aqui pro modo E aqui eu vou só dar uma ajustada né Porque eu deixei um pouco ela mais Fortinha Pronto E aí guys A partir de agora eu não vou falar mais nada Eu só vou fazer Tá Ó Shift Amentei um pouco Shift Amentei um pouco Eu sei que tá errado Eu só tô fazendo já a blocagem Que é mais prático pra mim Shift Amentei um pouco Beleza Pronto Faço isso aqui E agora eu vou fazer lateralmente O ajuste Na verdade a gente tem que fazer aqui frontal Mudo pra Edge Dois cliques Vou fazendo os ajustes do corpo dela aqui Se por acaso Se por acaso você tá usando aqui A front E mexendo a side Aperte ctrl z Porque aí você pode não Por exemplo aqui ó Aqui eu já não consigo clicar né Duas vezes pra poder pegar o loop Aí eu tenho que Mudo pro vertex Aí eu seleciono assim ó É mais prático né Pra você não ter que ficar selecionando a face Posicionei aqui ó Onde tá exatamente a linha da referência Pra poder ficar mais fácil né Botei pra ajudar vocês nisso E agora eu vou vindo aqui na lateral Eu já vou manter os Eu vou abrir né Essa visão E aqui eu já faço esse Esse ajuste Hã? Ctrl S Ctrl S é importante Ó Vem pra cá Se você não quiser O tempo inteiro selecionar um por um Se você apertar B É a mesma coisa do soft selection do Max né Então a gente consegue ativar o soft selection Aí quando você mover um Ele vai tentar mover os outros Soft selection é É útil Mas é perigoso Professor O peito do personagem Professor Não sei o que Relaxa Essa é a parte de blocagem do corpo E como ela joga muito o computador né As costas dela Não é a costa mais reta Da do nenhum Bom Ela usa aquela cadeira Ela usa aquela cadeira de barco Da faculdade de Max Desgrave ela A própria cadeira Felipe Aí não tem um certo coloque na colivão não? Não A parte das costas Eu mantive Porque Na hora eu vou usar Uma ferramenta de esculpique Relaxa a malha Ela vai ficar mais solta Relaxa No final vai dar tudo certo Se Deus quiser Não Não Pode ficar tranquilo Essa parte aqui ficou bem marcada Aí não é a camisa não Acho que aqui no final que é Por isso que eu ignorei essa parte Aí guys Agora o que a gente vai fazer Um certo ajuste de volume Seguindo a lógica dela né Então aqui já é um processo mais diferente Aqui é o seguinte Eu vou deixar aqui meu modelo 3D Para eu poder ter uma perspectiva do objeto Deixa ela assim E aqui eu vou fazer alguns ajustes Por exemplo né Eu notei que aqui o corpo dela Está um pouco menor na lateral Então eu vou vir aqui Eu vou apertar B Que é o Soft Selection Porque aí eu aumento junto Aí ele vai tentando fazer Um acordo ali entre os vertex né Então eu vou vir aqui Ele vai tentando fazer Um ajuste mais suave né Melhor do que você fazer Um negócio absoluto Pronto Aí aqui nessa parte Vou desligar agora né Porque essa parte aqui É um pouco mais Diferente E aqui nessa parte O que a gente vai fazer A gente vai posicionar De acordo com a anatomia Do corpo dela Então tipo A barriga dela Deve vir aqui mais ou menos Onde está aqui a calça Aí sobe Ignora esse cabelo Esse cabelo e a roupa Isso E vai pro fluido né Então eu vou selecionar aqui ó Os vertex frontais ó Tem uma linha do meio né Que é essa aqui A linha do meio Eu vou selecionar as frontais E vou fazer o ajuste W E puxo pra cá Beleza E aí a gente vai fazer a mesma coisa Seleciona os 3 Sempre que selecione assim tá Pra poder pegar os outros lados também Então ó Faço aqui o ajuste Eu vou tirar o zoom Porque senão eu não enxergo nada Vem pra cá Faço o ajuste Aqui eu posso pegar todos Não São os dois daqui Ajuste Como daqui vai sair o peito né É diferente Aqui eu já vou colocar pra trás Aqui já não é tanto E eu não vou deixar isso aqui bizarro Do jeito que tal Sempre tente manter A topologia do personagem correta né Essa distribuição do Do personagem Tente manter correto Beleza? Olha lá ó Já tá ficando bem legal Vem pra cá Então na lateral A gente tá correto né Vou apertar 3 aqui pra vocês verem Na lateral a gente tá correto Agora falta ajustar A parte frontal do personagem Então a parte frontal A parte frontal é fácil Vem pra cá Vertex Então a parte frontal é só deixar A parte do braço mais reta GG Vem aqui ó É Essa parte aqui que tá o braço É o buchinho né Vou apertar B E eu vou ativar a simetria Pra tudo que eu fizer de um lado Fazer do outro Professor Quando é que eu sei Qual é o lado da simetria Se é X, Y, Z Você vê pela referência Aqui embaixo X é o vermelho V é o verde Tá vendo? Aí você quer no vermelho né Que é o X Aí vem pra cá Ativa em X Aí tudo que eu faço de um lado Faz do outro Então aqui eu faço Um ajustezinho ó Bem basicão Mas que vai fazer Toda a diferença no final Tá fé? Aí aqui eu já faço Esse ajuste Bonitinho E aí Finalizo Mantendo Essa forma daqui Beleza? Vai por mim Começa assim Mas daqui a pouco Fica lindo Forma rapidão Então galera Alguma dúvida? A respeito disso Como vai ficar gravado Vocês vão poder assistir depois Mas tá tranquilo Deixa eu ver se na live Tem alguma pergunta Não né? Tá tranquilo Bom Correndo contra o tempo né O que é que a gente vai fazer? A gente já pode começar A puxar o braço Já começar a analisar Essa saída do braço Pra que a gente tenha Uma referência um pouco melhor né Então o que é que vai acontecer aqui? Volto com o modo 1 Isso aqui é extremamente importante E como é que eu vou fazer Pra esse braço fluir E sair Galera Aqui você tem a quantidade de linhas E pra gente fazer um braço sair A gente vai precisar de 4 faces Portanto que a gente tem um círculo Círculo entre asas Então o que acontece aqui? Eu posso pegar Os vértex que estão mais próximos do braço E já ajustar ele pra isso Então assim Como é que eu faço isso? Eu vou pegar A partir dessa linha daqui de baixo E eu vou ajustar a minha malha Pra isso Então ó Dois cliques nessa linha Eu vou ajustar ela aqui pra baixo Beleza? Deixar ela aqui pra baixo Essa linha Eu vou colocar bem aqui Onde tá o braço Bem aqui na linha Essa daqui eu vou subir Perceba que eu tô sentindo Que tá meio estranha a malha Vou dar uma ajustada aqui Sentindo que ela ficou meio bizarra Pronto E aí aqui eu pego Essa já foi Essa eu vou colocar no meio do braço Beleza? E essa Na região do topo do braço Deixa eu chegar essa aqui mais pra cima Reduzi ela um pouco E essa aqui na região Da parte de cima do braço Aí eu só ajusto mesmo Esses esquisitos aqui das costas Aí você tem duas opções Ou você pega os Vertex E posiciona Ao redor do braço Tem essa opção também Você só faz essa Marcação aqui Ou você usa um esquema Que tem no Maia Tem um esquema do Maia muito bom Que é novo isso É o Circularize Como é que funciona? Você seleciona As faces que você vai querer usar O Circularize Aqui eu acho que ele selecionou só um lado Ah não A simetria tá ligada Aí você faz o seguinte Você vem aqui E aqui tem Circularize Ele vai pegar seu objeto Ele vai tentar deixar de algum jeito circular Aí ele vai Se selecionou Ele vai tentar manter circular Às vezes ele gira Às vezes ele tenta encaixar E aí tudo isso você pode controlar aqui Em Twist Ele gira o seu objeto Às vezes ele faz um alinhamento Às vezes ele faz um normal Para poder sair o objeto Diz aí Você seleciona as faces E clica aqui em Circularize Se você não quiser vir aqui Você aperta botão direito Shift botão direito Perdão E aí você tem o Circularize aqui em algum lugar Aqui Circularize Beleza? Tudo que tá no Shift botão direito Tá aqui em cima Então guys Depois que eu selecionei isso Já tenho o meu braço formado Eu vou vir aqui agora E vou apagar metade do meu corpo Eu mexi em alguma coisa aqui Antes do Circularize Deixa eu ver aqui Agora foi Pronto Não é porque aqui Ele ficou retão Ficou esse bagulho estranho Eu achei meio bizarro Eu vou puxar só um pouco pra frente aqui No normal Se você sentir que tá meio exagerado Você diminui esse valor daqui Isso aqui é universal Todas as funções vão ter Aí ele vai pro mais calmo Aí coloca aqui E aí agora o que eu vou fazer Vou selecionar Todo o meu objeto Eu vou na frontal Que é mais fácil Deixa eu clicar fora aqui Seleciono todo ele Até aqui metade Deixa eu desligar a simetria Seleciono todo ele até metade Delete Não, deleta o outro lado Perdão Deleta o lado negativo Já já explico isso Deleta esse lado daqui E aí a gente vai ter O personagem Coisado Como? Pera aí Eu tô sentindo alguma coisa errada aqui Pera aí Nossa Caraca Não, tá ao contrário Porque tipo Na frontal A gente tá modelando frontalmente Mas na lateral Tipo tá ao contrário Tipo aqui ó Não sei se vocês perceberam Tá de frente aqui Mas aqui tá de lado Mas aqui a gente Corre de um tapa É só desbloquear aqui a camada É só vocês não cometer esse erro Clica aqui Clica nela E faz isso E aí a gente vai enxergar ela ao contrário Tá fé? Então tá do mesmo jeito Deixa eu ver aqui uma coisa É Pega o x dela aqui ó Menos um Pra girar Aí O objeto também A gente vai ter que girar A gente vai ter que pegar aqui o objeto E fazer isso Aqui é o z no caso Menos um também Só vocês não cometerem esse erro do início Deixa eu ver se influenciou em alguma coisa No projeto Frontal tá ok E lateral Ela tá na frente do objeto É Ela tá na frente do objeto Mas aí a gente pode solucionar isso com Com Como é? Hum? Na verdade Não é só fazer isso A gente já girou né Pronto Tá ok É só vocês prestarem atenção nisso no início Eu viajei velho Eu achei que tava tudo certo Mas agora que eu apaguei a metade Quando eu espelhar Eu ia falar Nossa tá bizarrão Bom Agora que a gente aplicou Apagou aqui a metade do objeto Eu Eu vi um erro Você conseguiu fazer isso certo Com a música errada Hum? Você conseguiu fazer isso certo Com a música errada É acontece A vida é cheia de coisas assim Eu percebi isso quando era quase tarde demais Bom Agora guys Que eu já apaguei aqui a metade Qual sua dúvida? Porque o peito é detalhe Peito Bunda É Sei lá Deixa eu ver outro detalhe Que a gente sempre deixa por último Na verdade tudo que é volumoso Volumétrico E tem controle A gente não pode fazer agora Porque por exemplo Aqui a gente vai ajustar a postura E o peito Ele vem de uma quantidade de faces específicas Então eu tenho que já ter minha malha bonitinha Já Aí eu puxo o peito bonitinho Ele já sai quase pronto Tá ligado? Aí faz assim Desse jeito que flui Bom Vou pegar aqui Essa malha Vou selecionar essas faces daqui E vou vir na parte da frente aqui Na frontal E vou começar a fazer a extrusão Então shift Puxo aqui pra frente R Como eu tô na frontal Eu vou ter que olhar nas duas ao mesmo tempo Na verdade não Eu vou olhar só na frontal e na perspectiva Porque eu vou diminuir o braço Utilizando o meio Que aí ele vai alterar em todos os ao mesmo tempo Como eu falei Tenta manter sempre o circular e cilíndrico Então Diminuir Posicionar aqui Professor Tá errado aqui essa parte Se você tiver toque Já muda logo Se você tiver esse bagulho de ficar na cabeça É de dar dois cliques Seleciona o loop aqui dela Pronto Aí aqui a gente vem na frontal e ajusta Beleza? Já ajusta logo aqui Depois a gente faz o ombro Vem na face Jesus Vem mulher Pô Vem pra face É porque eu tô usando o zoom do Windows O zoom do Windows é um bagulho difícil de dar aula Demorei pra me acostumar com isso Shift Ó aquela parte da musculatura aqui Você já pode fazer aqui Eu vou até trabalhar só aqui Nem vou olhar pra perspectiva R Diminuir aqui Posicionar Ah mas aqui tem uma curvinha Eu devo adicionar mais? Não Agora não Foca no fluxo Se não tá atrapalhando o fluxo O uso mínimo possível Aqui ó Aqui a gente coloca um no meio Porque realmente aqui tem uma curva visível Que é a curva do braço Aí aqui a gente vem e puxa E a gente vai trabalhar Tá ligado? Tenta fazer algo assim Aí ó Onde tem um meio É aquele conceito da pentu Onde tem um ângulo você coloca um ponto Pra poder ficar suave Aí depois a gente vem detalhando Vem esculpindo Onde que para no braço aqui? Tem duas formas Ou a gente para Exatamente aqui Aí já faz o pulso e o braço Ou a gente pode parar Exatamente onde começa a mão Eu recomendo que vocês parem no pulso Mais ou menos aqui assim Bom Feito isso Com a perspectiva do braço Você aperta 3 Com a perspectiva do braço Você já consegue identificar Um pouquinho mais de problema Então você já consegue identificar Uma certa variação aqui no corpo dela Então tipo certas coisas Que você não tinha notado antes Agora você nota A questão do suvaco dela Essa parte aqui de baixo do braço Tá um pouco muito puxada Pra frente Então a gente teria que puxar Toda a anatomia dela pro lado Então tipo aqui ó Tudo isso daqui dela Toda essa região Que tá muito pra trás A gente teria que puxar um pouquinho mais Pra poder gerar mais curvatura no braço Se ele tá perto da 3 A gente consegue ver melhor Essa linha aqui do suvaco As axilas Vou falar direito As axilas dela A gente aperta B Do soft selection Deixa mais ou menos aqui assim Aí a gente consegue Fazer uma área mais Correta E aí a gente vai fazendo os ajustes Mas o foco é ter isso aqui Porque aí na hora a gente só vai fazer isso O nosso anchor point tá correto O nosso pivô Aqui é o x A gente vem em mesh Miro Aí reseta a ferramenta Pra ficar zerada X negativo Professor Quando é que eu sei que é negativo e positivo Se a sua linha Tá apontando pra um lado Significa que esse lado é positivo Então se você quer espelhar pro outro Você deixa negativo Aí você vem aqui Tira esse smooth angle que ele mexe na sua malha um pouco Pra ficar exatamente como você quer Ele vai fazer o espelhamento E aqui já tem um problema Isso aqui não existe Não pode ter um triângulo na malha E onde é que eu corrijo isso? Merge Threshold Exatamente aqui Aí você vem Aí aqui se você tirar Ele melhora Só que você não tira 100% Tenta ver se algum lugar vai ficar com algum erro Sabe? Aí você vê se é necessário ter um pouco de merge Olha lá Aqui ele já ajustou Aqui tava mais pontiagudo Aí depois do merge Threshold Um pouquinho de Threshold Ele ó Deu uma Suavizada Mas não danificou minha malha Então mantém esse Threshold Bota fé? Terminou aqui Você tem já A malha final E como o Aleph falou A gente pode vir aqui agora E selecionar o loop E vem em Mesh Fill Hold E aí a gente fecha esse loop Aqui E depois a gente só conecta as linhas E ficar o fluxo completo Beleza? Dúvidas guys? Pronto Vou encerrar por aqui Vou apertar Aliás ainda é 4 e meia Acho que a gente pode puxar É 4 e 40 Eu puxo aqui Puxo mais um pouquinho E aí na hora vocês estudam em casa Qualquer coisa Quinta-feira a gente tem aula Eu posso falar menos E vocês produzem mais Então Puxando aqui essa área A gente vai corrigir um ombro aqui Que ficou meio bizarro Então eu vou ativar a simetria Em X Puxo aqui Corrigindo aqui a simetria Na verdade eu vou pegar essa face Antes de eu corrigir Vou pegar essa face inteira aqui em cima Ela ficou meio pra frente Vou chegar lá pra trás Aí agora eu corrijo Professor, de onde surge o ombro? O ombro surge justamente dessa malha aqui Então tipo Se você apertar 3 Você vê Surge justamente daqui Então se você pegar essa face Essas faces daqui E levantar elas Depois levantar esse vertex O ombro começa a surgir Não só elas Você tem que dar um grau Tá Aqui eu deixo um pouquinho mais reto Essa aqui Posso deixar um pouquinho mais baixo Essa parte E essa parte Acompanhando aqui Ele vai fazendo alguma coisa Nessa pegada aqui Tá estranho aqui A correção é exatamente agora Você vai chegar aqui Aperta 4 pra ver melhor Pra ver se você tá selecionando tudo Não, é porque Às vezes eu tenho medo Às vezes eu tenho medo De não selecionar atrás Eu olho no modo de hour frame Mas aqui tá de boa Puxo aqui pra trás Tá vendo? Meu medo de Às vezes não dá pra ver Aí aqui eu Agora eu vi, tá? Agora eu tô enxergando tudo É, eu prefiro assim Às vezes Tem trabalho que eu faço mais assim Tem como mudar as coisas Dessa maneira Tem, mas eu não sei onde é não Eu acho que é na Eu acho que é por aqui Você vem em Show Show não Shade Shade Deve ser Shade Em algum lugar aqui deve ter isso Procura aí Deve ter na internet Alguma coisa Mas eu realmente não sei Mas eu realmente não sei É alguma coisa que nunca ninguém me perguntou antes Você quer que eu pare pra poder procurar? Procura aqui agora Não, 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 não Não, 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 não Não é, rapaz Não, mas é assim Rapaz Deixa eu ver se é assim Eu acho que eu sei onde é Eu acho que se você vir aqui na referência, na camada, se você vir na, tipo, criar uma camada com o corpo, tipo aqui, aí você muda a cor daqui, eu acho que deixa eu ver se ela muda, color, RGB, não, é index mesmo, display, alguma coisa aqui, deixa eu ver, não, não era, não, é impressão minha, mas não é não, mas é, eu vou ver depois que eu te digo, realmente não sei. Bom, coisei aqui a parte do braço, já ajustei, tô quase terminando aqui o ajuste da blocagem, e é que agora, guys, o que a gente pode fazer é começar a distribuir melhor a parte do ombro, né, essa parte aqui ficou um pouco meio forçada pra trás, então aqui, ó, pra fechar com chave douro, eu vou pegar essa face, eu vou diminuir ela, beleza, lateralmente e depois frontalmente pra poder ter um pescoço. Beleza? Porque aqui na hora eu posso adicionar, é de loops, né, pra poder, é, fechar, né, o, 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 uma, tudo, né, uma gola da camisa, uma clavícula, qualquer coisa. Bom, perceba que até ficou um pouco mais marcadinho aqui da parte da clavícula, né, que se eu fosse criar a clavícula, eu poderia pegar esses dois vertex daqui, entrar, entrar e levantar esses, né. Felipe, eu tô sentindo um certo desconforto nessa imagem de um peito, cara. Cara, se você quer um peito, eu te ajudo, então. Pronto, beleza? Já que visualmente tá estranho, já deixa assim pra tu. Relaxa, pô, vai sair, pô, relaxa. E justamente vai sair daqui, ó, vai ser justamente desse vertex daqui, ó. Desse vertex daqui vai sair, beleza? Relaxa, velho, por enquanto só foca em ajustar a malha, a malha tá torta. Então, ó, vai ajustando a malha, as costas dela, não, as costas tá correta, mas vai fazendo a suavidade da malha. Bom, aqui eu acho que não tem muita coisa pra fazer mais, não. Aqui não tem muita coisa pra fazer, não. Aqui agora é só adicionar a perna, e a perna não dá pra explicar agora, não. Mas, se você já quiser fazer a perna, o que que acontece? Conta a quantidade de lados que tem aqui, quantos lados tem aqui? Tem 12. 12. Cria um cilindro com 12, na hora você vai, é... São 12 mesmo? São 12. Não, você vai criar um cilindro com 6. Aí você faz 6 da parte do cilindro, 6 do outro lado, e na hora a gente vai fazer o link com 6 desse lado e 6 do outro lado. Bota a fé? Eu acertei, não. Foi, acertou 12 lados mesmo. Com 12 lados tá certinho. Belezinha, guys? Alguma dúvida? Bom, se vocês estiverem com pressa e quiserem adiantar o lado e ir fazendo as coisas, podem fazer no mesmo fluxo, só presta atenção, por exemplo. Professor, se eu quiser fazer a anatomia dela, se eu já quiser produzir um pouco de anatomia, se preocupa com isso aqui, ó. Já tem uma parinha, essa linha antes. É, já se preocupa com essas linhas daqui, ó. São essas linhas daqui que é o problema, ó. Bota no modo 3. E vai fazendo a anatomia baseada nisso. Aperta B. Vai puxando aqui, ó. Beleza? Daqui pra cá. E o peito a gente vai sair daqui depois. Beleza? Eu vou salvar meu documento. Eu vou salvar uma cópia. Com o nome blocagem... 0... 0... 2. Só que, galera, eu não queria ter dado o miro ainda. Eu não... Eu acho que ainda não é necess... É esse aqui. É o daqui que é o errado. Bom, eu não queria, galera, ter dado o miro ainda, tá? Eu gostaria que meu objeto fosse ainda normal, né? Antes do miro. Porque... Não tem necessidade do miro ainda. Então eu vou fazer... Eu vou apagar metade dele de novo. Que ainda a gente vai fazer certas coisas que o miro vai atrapalhar. Deixa eu desligar a simetria e o soft selection. Beleza? Deixa aqui. Não, automaticamente, quando você faz miro, ele já explica que é pra espelhar e pra falar dos meus softos, né? É. Ali naquela... Quando você aplica o miro, a opção que diz isso é isso aqui, ó. Quando você aplica, é o mesh border. Ele já faz o link. Aí você só vai controlando aquela mesh threshold, pra poder ele ficar um pouco mais do seu jeito. Beleza? Então eu vou salvar, guys. É... Vou liberar vocês, tá? Vou passar a lista. Quem tá na live, por favor, fala presente que eu vou fazer a chamada. Beleza? Na próxima aula a gente já termina logo a perna e já faz o braço. Bom, pelo que eu vi na live, só foi Francisco e Rafael. Então, Rafa, Fran, valeu. Até a próxima aula. Estamos esperando os senhores aqui em sala ansiosos. Valeu? Sim? E aí